Já rolou! Vai subir, vai subir! Vai suba? Vai suba! Vai suba! Vamos lá. Melhorou! 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 Ei! Vai lá! Boa aí! Boa, Ronaldo! É, tu não foi a culpa sua! Toca! Toca! Ih! O nosso tá bom, né? Ele tocou a mão. Ele tá rodando, tocou direito. Ele marcou direito. Só que você colocou dois gols, mas eu vou pôr. Marcou. Boa! Foi bom! Não, 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 não. Não, não, não. Boa, galera! Ó! Prazer pra acabar, hein? Acabou! Acabou!